Bom galera, vamos iniciando o vídeo aqui A gente já ganhou mais uma Acabei gravando só que Deu um erro aqui no No vídeo Que eu acabei perdendo ele Então vamos continuar Eu tava 6 pontos no vídeo Onde eu parei né Tava 6 pontos do primeiro colocado Que era David Salvador Agora com a vitória Com essa vitória que a gente teve A gente foi pra 75 pontos E o David Salvador caiu pra menos 8 Da gente Bom, vamos fazer o treino aqui Desse vídeo Dessa corrida Olha eu aí Bonitão Vamos lá, vamos pra pista Vamos fazer aquela largadinha rápida Vamos ver galera Se a gente vai conseguir ou não Boa Entrei errado aqui Vou pegar o retão galera Pra gente Boa 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 Dá pra fazer nossa melhor volta Galera Não vou ficar enrolando muito Viu Então vou fazer eu acho essa volta Se eu bater em primeiro lugar Já O treino Eu já vou adiantar Pelo menos assim Vai ganhar Mais tempo também Não fica aquele vídeo tão cansativo Aliás Aliás Eu vou adiantar o vídeo Que eu caí E caiu Se eu cair em último Vai ficar em último Fechou galera Pelo menos dá uma emoçãozinha também Vai Nossa moto tá voando hein galera Caramba cara A mais que eu dei aquela acertadinha De Balanceamento nela Boa 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 Fizemos a volta mais rápida Vamos já Aqui pro nosso É Cadê Retornar aos box Agora estamos no box Onde o piloto está retornando Bom galera Eu vou já Adiantar o vídeo E já volto com a corrida Fechou galera Bom galera Vamos aqui iniciando já A nossa corrida Né Vamos largar aí primeiro Fizemos a pole position Vamos lá galera Vamos ver o que vai dar aqui Agora falta muito pouco Para começarmos o grande prêmio Da Áustria De moto velocidade Vamos lá hein Boa Tomar cuidado ali galera Naquela Vou até fazer até meio Fech Meio aberto Porque olha lá Os caras vão saber Que os caras vão mergulhar A gente com tudo Boa Fai-mo bem Eita Agora ele Na frente Boa Boa Ai galera Recuperar Vamos recuperar Boa Linda Da Boa 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 Eita, acabei saindo Fala da pista galera Fui olhar ali o mapa Pra ver onde os caras estavam Mas estamos bem longe Deu pra recuperar Fala da pista galera 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 Logo 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 Fala da pista galera Fala da pista galera